Música 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 Acredita, 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 canta, cabra Música 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 Só vocês! Só vocês! Só vocês! Só vocês! Bate o cilindro da merda, Ovo a vivera do jantar, Eu sei, a noite já tem uma boiada, O gosto e sabor, Eu sou o curativo, Eu sou nesse chão, Pra te descobrir a minha dor, Vira a terra, O meu presidente é o meu do chão, Eu sou o meu amor, Vem a moração, Vem com o cara da mão, Quera um beijo e o que a minha riqueza, Do fogone todo ar, Não Bombé, Deus encina o meu do chão, Simba a morída, Deoma na rapa, O povo e o povo, Quera um beijo e o que a minha riqueza, Do fogone todo ar, Beija também assim, E aí é te Bronxour, Parizar a la Пока, É o brilho das esmeras Como tem cara na natureza Corrine, da brasileira Catrimônio mundial Todo lugar É pra sair no chão Não tem problema Não tem problema Se a tua família Eu não adoro você Vai na casa de poder E o patrocinado É pra ti E na vez do esse mar Eu não adoro você É pra essa casa Vou ver O palanqueiro, o balanço desse mar E na calma do rondeiro O barco não virá É para si E não vem com esse mar Que serve a relíquia O barco é para jogar E o olhar Quando sobe, esclareia O barco é para O barco é para jogar Quando cansa, cerveja O barco é para jogar E a mão do barco é para jogar O 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 barco é para jogar Menina moça, vem pra volta, se eu tá Bem com nada, amor, quero festejar Vem a riqueza, amor, eu vou encontrar Se grandeiro, ei, se grandeiro Menina moça, vem pra volta, se eu tá Bem com nada, amor, quero festejar Vem a riqueza, no futuro, e no futuro, ela joga a corrente Ei, joga, velho, não dá Ei, joga, velho, não dá Cariçada, fechou, com a merda do lugar A noite, outro dia, a poemia Com clima, dois amor, os três de paz A noite, a carinha, paraíso Vem, 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 vem Vem ser feliz, ver o brilho das estrelas Com o seu cara da pureza Com a beleza brasileira Patrimônio do Zeta Eu vou deixar só vocês aí O que importa quanto é acredito Chama na fila São vocês Vem, 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 vem Sou você, sou o cara Pega a lua marieira Que o balanço desse mar Muita calma te rodei O banco não virá É para ti Viva pra você Acredita Joga pra cima Viva 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 pra cima Curitão! 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 Música 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 Música